É grande a concentração de pessoas aqui curiosas que presenciam a ação da polícia. A gente vê aqui uma viatura da terceira delegacia de polícia que está interditando a rua porque parece que está acontecendo alguma coisa nessa casa aqui. A gente vê uma grande equipe de policiais civis que estão acompanhando essa operação e a gente vai entrar agora para saber o que é que está acontecendo lá dentro. A gente vai entrando na casa agora onde parece que a polícia encontrou grande quantidade de droga. A gente vê que daqui da varanda da casa era realmente impressionante a vista que o Carlinhos tinha da rua. Assim ele poderia controlar, saber quando a polícia estava chegando, estava a caminho. Segundo informações do delegado, ele tinha dois olheiros que faziam esse trabalho para ele e assim ficavam controlando daqui de cima toda a movimentação em torno da área. Tem uma televisão aqui de 32 polegadas, tem o micro-system, o som deles, aqui vários DVDs, um ar-condicionado também. A gente vai entrando aqui dentro do quarto do casal que já foi revirado pela polícia em busca de drogas e em busca também, claro, de armas. E a gente vê aqui que é grande a movimentação, aqui todas as roupas deles, o colchão também que foi aberto pela polícia. A gente vê que a polícia tentou abrir aqui nesse outro lado para poder exatamente ver se tem algum material escondido. Foi em um dos quartos que veio a certeza da polícia que se tratava de um ponto de tráfico. É forte o cheiro dentro dessa sala, realmente é muita maconha junta. E geralmente quando a gente vai em uma ocorrência como essa, as balanças são de precisão. Mas neste caso é tão grande a quantidade que a balança utilizada aqui é uma balança comercial, uma balança para grandes quantidades. Toda essa droga veio dentro dessas caixas aqui e elas estavam escondidas nessas gavetas aqui, neste armário. A polícia na operação acabou encontrando toda a droga neste local. Cada tablete desse de maconha prensada tem cerca de um quilo. E a gente vê que pela quantidade aqui, a gente está calculando cerca de 150 quilos de maconha. Então, é... E avaliado em quanto? Quanto é que custa hoje um quilo de maconha em média? Olha, esse valor aí, eu tenho a quase certeza, obviamente, eu não vivo disso, que fica em torno de 150 quilos, 35 mil. 30 a 35 mil reais dessa forma. Esta é uma casa na comunidade ocidental de baixo. Para quem não sabe, existe uma divisão. Aí o ocidental de baixo, que é essa região aqui que a gente está, e o passo da pátria, que fica depois do orto. Eu converso aqui com o delegado que comandou essa operação toda. Foi um trabalho intenso da Polícia Civil. É perfeito. A gente vinha no encalço desta pessoa há cerca de 10 dias. A gente tinha conhecimento que o mesmo estaria vindo aqui para Natal, se instalar nessa comunidade. E a minha equipe de investigação já o monitorava, então, há cerca desses 10 dias. Ele está vindo de São José de Mipibu. E a gente tinha notícia, então, que ele vinha aqui se instalar. Ele veio com a mulher dele. Veio com a mulher, os dois se instalaram aqui há cerca de 3 dias. Então, como a gente sabia que ele estava vindo para cá, para essa comunidade, nós ficamos monitorando esse elemento. E, de onde para hoje, a gente tomou a notícia, a notícia mais recente, que o mesmo, efetivamente, tinha se instalado nessa residência, alugou esta residência. E, ao sabermos, então, que ele tinha chegado na residência com drogas, nós, obviamente, viemos para cá, fizemos essa diligência. Uma diligência investigada pela terceira DP exclusivamente, uma excelente equipe de investigação. E está aí muita droga, dois elementos. Esta é a maior apreensão do ano, delegado? Da minha delegacia, da terceira DP, eu acredito até que seja a maior apreensão da terceira DP de Natal. Eu tenho um ano de carlinhos de advogados, senhor. Você não quer falar com a gente, então? Eu estou falando de advogados, senhor. Você tem alguma participação nesse crime aqui, de tráfico de drogas? Tenho ou não? Você é casada já com o Carlinhos há quanto tempo? Cinco anos. Você participava dos esquemas dele? Não. Aceitava o que ele fazia? Claro que não. O elemento, então, inclusive, já responde processos por tráfico, por roubo. O Carlinhos é um elemento perigoso e, graças a Deus, a polícia civil conseguiu desarticular, conseguiu... Tirá-lo das ruas. Tirá-lo das ruas, livrar muitos jovens, muitas pessoas do vício das drogas. Um elemento desse, então, como a gente sabe, muitas das vezes, além do tráfico, pratica também a receptação. Quer dizer, muita gente rouba aqueles viciados. Muitos roubam apenas para comprar droga ao traficante. Então, a polícia está de parabéns, menos um traficante na rua. ... ... ...